Mabaroe, 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 Mabar Amém, 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 amém 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 E Jesus é solé, o Senhor e Jesus é solé Diz que se vai na minha foi Passe-te assim finir E Jesus é solé, diz que se vai na minha foi Lí-lest-o-lí-lest-o-lí, lest-o-lí-lest-o-lí Jesus é solé, lest-o-lí-lest-o-lí-lest-o-lí Aleluia! Glória a Deus! Yes! La Pibela Lea! La Pibela no Ciel!